Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do filme Jung Underline-E ganhar uma continuação, inclusive se eu tiver falando errado o nome do filme, pode me corrigir aqui nos comentários. Dito isso, eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu o longa sul-coreano, que está fazendo o maior sucesso aqui no Brasil, veio me perguntar se ele ganhará ou não uma sequência e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre produções originais da Coreia do Sul e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem já assistiu e curtiu o filme, pois a continuação dele está confirmadíssima. Porém, essa sequência não será no formato de filme e sim de série, inclusive a série que a princípio terá seis episódios irá se chamar The Grey. E mediante a todas essas informações, eu acredito que a continuação do filme sul-coreano esteja chegando aqui no Brasil em formato de série entre abril desse ano e março do ano que vem. E você já assistiu Jung e Underline Ye? Gostou do que viu? E não vê hora de assistir a continuação do filme? Deixe aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama filmes e séries, esse é o canal certo para você! Pode se inscrever sem medo e siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo! Valeu galera, fui! Tchau, tchau!